E aí, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Pessoal, bom, hoje o vídeo foi escolhido por vocês que me seguem lá no Instagram. E por sinal, se você não me segue, vai lá me seguir, entendeu? Porque, tipo assim, lá eu interajo muito com vocês também, tá? É o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um dia inteiro comigo. Isso mesmo, a minha rotina. Bom, eu tô começando esse vídeo já 11h30 da manhã. Eu acordei, né? Lógico. Fui pra academia, tomei café da manhã, mas o vídeo vai começar daqui mesmo, quase na hora do almoço. E por sinal, eu treinei, estou com muita fome e agora eu vou procurar alguma coisa pra comer. Detalhe, gente, essa semana eu tirei pra me desafiar. Tipo assim, já não tô comendo chocolate, como vocês sabem, né? Mas agora, assim, eu vou ficar uma semana sem tomar refrigerante e sem comer doce. Franzinha sem doce, será que isso vai rolar, galera? Hum, não sei, hein? Bom, o desafio é achar alguma coisa pra comer que não seja doce, né? Vamos ver o que é que vai ter aqui em casa. Falou do Guizinho. Oi, Guizinho. Oi. Guizinho e sua bagunça. Olha o Deus, já entrou. Aí não, aí não. Meu Deus. É só você que comentou. Oi, pessoal. Aqui, gente. Por que eu tenho tanta bagunça? Sabe o tanto de pilha, o tanto de coisa. Meu Deus. É difícil esconder tudo isso. Entendi. Aqui, pessoal. Olha que pinteira. Olha que pinteira da mamãe. Não quero nem olhar pra cima. Guizinho, é o seguinte. O vídeo é o dia inteiro comigo. Entendeu? Entendi. Mas eu já fiz umas coisinhas, como eu disse pra eles. Eu já fiz umas coisinhas, então vai começar de agora, assim. Meio que do almoço pra frente. Meio que depois da maquiagem. É, porque tipo assim... Eu posso parecer bem pra vocês, mas... Tô com fome, você tá? Tô, mas que horas são? Uns e meia ainda. Tem que comer o antes do almoço. Tem que comer alguma coisinha, né? A marmotinha. A marmotinha ali, gente. O que foi? Ela fica sem grafim. Tá, vamos ver o que tem aqui pra gente comer. Pera aí. Como que a pessoa começa a semana não comendo doce, nem chocolate. Difícil, hein? Gente, vocês não sabem. A mãe do Guizinho tá virando influencer, né, Cris? Ô, citou. Ela fez um no Instagram. Uau, que pena. Mas eu vou conseguir, viu? Ela tá aprendendo, gente. Tão fofinha, né, Cris? Tá precisando postar uma foto, que ela tá sem foto, né, Guizinho? Tá sem foto no perfil, ó. Olha lá, tem nada. Tem que buscar uma outra foto, né? Não essa. Ai, gente, olha que comédia. As duas. É só a mãe, Guizinho. Ela se perdeu, soltou lá o negócio. Ai, gente, que comédia. Sério. Como que não come doce, gente? Fala pra mim, como que não come doce? Opa, esses do cachorro. Bala, caputinho. Ah, tem pão integral. Que legal. Bom, galera, eu escolhi comer pão integral. Você vai comer alguma coisinha? Vou, pão integral. Você queria um? Não, tá tranquilo. Eu não pus para... Porque eu só consigo comer pão integral, galera, na torradeira. E tá fezinho, né? Não pode faltar. Onde vocês também estão me dando coisinha na boca? Sim, mãe. Você tá me fundo, mãe. Tá me fundo. Gente, ela tá linda, né? Gente, ela tá tão bonita. Mas tão bonita. Mas tão bonita. Já tomei com o meu segundo café da manhã. Projeto fitness, tá? Bom, daqui a pouco eu vou buscar a Bibi na escola e vocês vão comigo, beleza? Gente, a maior parte do tempo a gente fica assim, ó. Fazendo carinho nele. Porque ele pede todo momento carinho. A Helena já é mais assim, ó. Fica de boas. Né, Helena? Você sabe o meu, mãe? Coisa linda. A gente vai fazendo carinho enquanto não chega a hora de buscar a Bibi, tá bom? Não, eu não escutei isso. Eu falei pra ela, você vai buscar a Bibi? O que você disse? Não sei, você quer que eu vou? Ah, vamos. O Ivo falou que ia, né? Aham. Aí eu perguntei se ia de Serena. Então eu vou. Que cara de pau. Ela assume que ela é cara de pau, hein? É sinceridade. Vamos então buscar a Bianquinha de Sereninha, que ela gosta que vai de Serena. E é isso. Chegamos. Ela já tá ali na porta que ela avisou. Oi, mamadinha. Oi, meu amor. Oi, Bibi. Olá. Agora vamos perguntar pra Bibi, como foi essa aula, Bibi? Foi muito legal. Vocês iam buscar de Serena. Ela adora, eu falei pra vocês? Quem que não ia adorar, né? É, gente. Eu sinto uma rainha entrando no carro, pelo amor de Deus. A recepção. Vem, gente. Engraçado que a Helena sempre tá deitada. Sempre. É, sempre. Ô, meu mãe. Ô, meu mãe. Deu beijinho na Bibi, amor. Bora, papá. Bibi. Bora, Marcelo. Bora. O que você tá fazendo, Mizinho? O que você tá aprontando? Então, eu tô pegando um beijinho que tava ali. É na hora do almoço? É, mãe. Eu gosto de agilizar as coisas, agilizar. Entendi. Entendeu? Eu saí a pegar e agora já vou comer, que eu tô com fome. Vamos comer, né, galera? Vamos comer, porque saco vazio não para em pé. É, é fácil. Saco vazio não para em pé. Você tá fazendo cafezinho, né, Cris? Muito bom, muito bom. Vamos ver o que tem aqui. Muela. Muela. Picanha. Arrô. E linguiça. Eita. E feijão. O site aqui, tá, Cris? E feijão. E mais uma coisa? Farofa, dois tipos de farofa e manésia, que é resto de ontê, né? E batata frita. E batata frita ali na mesa. Pratinho feito, vizinho. Ué, cadê o arroz, feijão? É esse tanto aqui. Tem um pouquinho de farofa. A Bibi, ela já é mais simples, né, Bianquinha? Só tacando a batata aí, viu? Mas, é, pelo menos. Tô só observando. Não mexi, não tá comendo ainda. Ela sempre senta aqui do meu lado. Olha onde que ela tá hoje. Não. Do lado da batata. Que amante. Ela. Você viu quando ela fugiu do negócio? Você viu, né? E agora, né, pessoal? Depois de um almocinho, tomar um cafezinho. Com uma adoçante. Bem pouco adoçante, o Gouk. Então, tá meio amargo. Mas, tudo bem, né? Tem gente chegando aqui. O que você tá fazendo aqui, meu amor? Você veio aqui com a fãzinha. Tá vendo, gente? Como ele é companheiro. Moi. Moi. Ah, moi. Já vem outro. Eu te amo. Não pode. Café não pode. Ai, gente. Olha como nesse momento. E agora? Só tem uma mão, galera. Bom, gente. Tô aqui no quarto da Bianquinha. Ela tá tomando banho. Não sei se vai dar pra ouvir, porque estão cortando o grama aqui de novo, gente. Vocês acreditam? Ela tá palhaçada. Seguinte. Eu preciso escolher, então, a roupa da Bibi. Meu Deus. Ela tem dois guarda-roupa, tá? Mas ela gosta de pôr só nesse aqui, porque isso aqui é novo. Então, eu vou escolher primeiro e depois eu mostro pra vocês. Passa de mágica. Passa de mágica. A Bianquinha está pronta. Olha só. Olha só. Olha só, galera. Patrocinado por marmota. Patrocinado por marmota. É feito por marmota. Patrocinado pela Franzinha, que as maquiagens é minha. Patrocinado pela Franzinha, feito pela Marmota. Isso. Mais conhecida como Marcele. Feita por Marcele, mais conhecida como marmota. É isso mesmo. Tá. Deixa eu ver, Aluki. Ai, que gorda, mãe. Que bom todo dia, mas você tá. Eu vou parar de fazer carinho nela. Ai, para, para, para. Continua, mana. Agora a Bibi vai lá na casa de gravação delas. Delas. Gente, eu tô com problema. Né, Bibi? É isso aí, galera. Ah, não. Você vai me levar lá? Vou. Então tá bom. Do nada um trator passando na rua. Tchau, princesa. Tchau, mamãe. Boa gravação. Tinha. E aí, Juninho, beleza? Boa. Boa gravação, galerinha. É isso. Pronto, Iuzinha. A Bianquinha já foi. É. Vai gravar os vidinhos dela. Já. Vamos aproveitar aqui e dar a notícia para eles? Gente, vamos criar um canal de vlog. Mostrando a nossa vida real. Vai ter um assunto lá que vocês sempre quiseram ver. Então vocês têm que correr no canal e se inscrever nesse canal novo. Vai estar aparecendo o cartãozinho aqui em cima na tela. Que é aqui. É isso aí. Clica e se inscreve. Porque o primeiro vídeo só sai depois de 20 mil inscritos. Tá? Então tem que chegar nos 21 inscritos. Manda para os seus amigos. Manda para todo mundo. Ok? Gente, é sério. O primeiro vídeo, se você não se inscrever, você vai se arrepender. Tá bom, hein? É uma coisa que vocês querem muito que a gente faz. Há anos. Anos. É isso, pessoal. Vocês precisam ir lá se inscrever, beleza? E mandem para todos os amigos. Agora vamos gravar um vídeo, né, Wizzinho? Para aquele canal que eu te falei. Ali atrás, entendeu? Que a gente comprou vocês. O Wizzinho está ali, ó, fazendo o teste. É porque eu estou testando esse áudio. Eu vou ter que deixar uns três. Porque não dá para ficar aqui, ó. Eu não vou ficar segurando. Não, né? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar gravando o áudio aqui também. É isso. É isso. Segundo vídeo do dia, né? Meu. Segundo. Ah, você também, né? Você pode disputar tudo no meu. É. Bora lá. Ô, mãe. Tá na hora de quê, hein, mãe? De ir na grama? Não sei. Chegou a hora de ir na grama. Gente, cadê o Dino? Só o Zinho. Quem que vai na grama? Hã? Quem que vai na grama, fandinha? Nós, mamãe. Nós, mamãe. Pode abrir. É hora de ir na grama. Misericórdia. Olha lá. Alegria do dia. Foco no Juarez cortando a grama ainda, hein, galera. O dia inteiro. O nome dele é Juarez? Ah, tá, é. É porque, eu não lembro, alguém da equipe deu o nome desses, dos cortadores de grama de Juarez. É, Juarez. Aí, né, sempre fala que é o Juarez, entendeu? Olha lá, gente. Olha, tão saudável a brincadeira, né? Então, esse é o momento deles, entendeu? Que tá a tardezinha, onde bate sombra em toda grama, que daí eles brincam. E aí, né, sempre fala que é o juarez, tá, 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 é o juarez. Ai, gente, é isso. E agora, galera, chegou a hora da janta e eu estou preparando. É o seguinte, eu vou começar a preparar pra terminar mais tarde, porque agora, daqui a pouco, assim, a gente tem um compromisso muito importante que eu não posso falar pra vocês. É. Então, eu tô adiantando... Uma parte da janta. Uma parte da janta. Aí, tipo, vai dar um tempo, depois volta. É. O que você vai fazer com esse frango? Cara, hein? Cheguei com o meu compromisso. Agora tá na hora de pôr a mão na massa, fazer a janta pra essa parra... Rapaziada! Marcelina, eu falei pra ela, assim, Marcelina, descasca as batatas pra mim. Mas ela não falou assim, quantas? Ela esqueceu que eu sou igualzinho e tem que ser exata. Mas eu não disse cinco. Você disse assim, descasca as batatas. Eu peguei o tanto que, normalmente, ela faz sempre, mas não sabia. Ela faz duas panelas de carne. Duas panelas. Delícia, hein, mas... É pra comer mesmo, entendeu? Bom, então eu vou começar aqui o papazinho. Ainda bem que eu já deixei as coisas meio que preparado, né? Vou pegar aqui o ovo. Uou! E, gente, é muito bom isso. Não sei, acho que vocês não comeram porque não é normal comer carê em casas brasileiras. Só se você for um descendente de japonês, né, Marcelina? É. É. É, eu sou um pouquinho desastrada, né? Faz, faz parte. O importante é que vai ficar bom, né, não? É, isso aí. Tá, eu já tô fazendo. Tão aqui, espomeado, esperando. Olhamos que vai dar tudo certo, né? Só tá pronto agora. Ficou pronto, ó. Duas panelas, meu arroz. E agora é hora de comer, né? O Julinho já tá comendo ali, ó. Vim. Vai, marmota. Ha, cara da marmota. Hoje é uma comer de colher. É, com a carê tem que comer de colher, gente. Bom, é isso, galera. Essa foi minha janta. Bom, galera. Sabe, eu tô cansada. Olha a hora. 10 e 12. Tá na hora de dormir agora, né? Tomar um banho. Então, hoje eu vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Se vocês gostarem, deixa muito like. Porque, tipo assim, hoje. Hoje foi o dia inteiro comigo realzão mesmo. Realzão. Mas tá cansado, né, Helena? Tá cansado? Muito cansada, mamãe. É isso, gente. Um super beijo da Franzinha. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto